Salve, salve galerinha do canal, beleza? Aqui quem está falando é o Detona Ralph, sejam bem-vindos a mais um vídeo galera E hoje, estrago pra vocês, Fine Nights galera, como vocês podem vir aqui, já tem um cara me ligando, não sei aonde que atende o telefone né Fine Nights é um jogo galera que eu jogo desde a minha infância né, então espero que vocês curtam aí que eu quero trazer todos pra cá galera Ah, achei, desliguei na cara desse cara, mas eu sou muito retardado mesmo, um cara que vai me dar instruções e eu vou lá e desligo na cara dele né, mas tá bom né, vamos ver Aí tá, Ixi Que que é isso? Tem um cara, vocês ouviram galera, tinha um cara Eu acho que quem conhece ele já sabe que é o Golden Freddy né galera Bom galera, na primeira noite Creio que não vai acontecer nada né, geralmente não acontece grandes coisas Então por isso, se acontecer alguma coisa, eu volto o vídeo, beleza? Eu vou cortar rapidinho, porque eu sei que na primeira noite realmente não acontece quase nada E já vai deixando seu comentário e seu like galera, e por enquanto que eu vou dar o corte nesse vídeo, valeu? E vamos lá, me dá uma força lá Galera, eu acabei voltando, porque eu esqueci de dar um recadinho muito importante, desculpem para a trollagem Mas, é, que que pega galera? É, lembra que eu falei pra vocês que eu tinha um canal no KW? E, acabei que não falei o nome, vou falar agora pra vocês viu O nome do canal do, do, KW é, o meu nome lá é, Detonar Games, entendeu? Eu sei que é um nome muito ruim, mas fazer o que né, não nasci pra escolher nomes meu E, no Instagram, é Detona Ralph, demorou? Então, me dá uma força lá E pra você que estiver caindo agora no meu canal de paraquedas Meu nome é Detona Ralph, que nem eu já falei milhares de vezes aqui esse nome né, fazer o que Mas, é isso aí galera, já vai deixando seu like e é isso mesmo Se inscreve aí, deixa seus comentários galera É muito importante, nossa Uida, você é muito chato Detona Ralph, ficar falando Uida Eu nem conheço esse nome por aí né, porque, tipo assim, eu tenho um primo que chama de Uida E eu estou viajando aqui na maionese galera Aí, vocês vão lá e me xingam, mas galera, é porque eu preciso saber Eu comecei o canal agora, então, já vai deixando lá viu Vou dar um corte aqui de novo, porque não está acontecendo nada O Fox não sai, é melhor eles ficarem assim Minha irmã, hoje vai ser uma noite tranquila como nenhuma, eu sou um trabalhador honesto Ih! Que legal, velho Vem, eu vou ficar a noite inteira fazendo isso Que legal, velho Ai, 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 eu vou fazer isso o dia inteiro E não quero nem saber pra nada Tem alguma coisa errada Esse cidadão honesto aqui galera, estava aqui E ainda tem um outro aí, cantando aí, que eu não sei pra onde Credo, mano, era a noite 1, não era pra acontecer nada não, velho Nossa, mano Velho de céu, esse coelho está ali, velho É 2 horas da manhã ainda Fox não saiu, beleza, está todo mundo aqui Nossa, velho, esse coelho filho da mamãe está ali, velho Galera, agora deu ruim A chica também saiu Agora são 2, por aí Ai, e o coelho saiu do lugar Ai, 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 vai dar ruim Vem do céu 2 me matando por aí, querendo me matar E esse maldito cantando aí Opa, tem alguém ali Galera, vai dar ruim Eu já estou vendo isso Olha Nossa, mano Que agonia Não, galera, que medo, velho O pressentimento que vai dar alguma coisa errada é muito grande Achei a chica, beleza Mano, esse cidadão que está cantando, velho Isso é a única coisa que me deixa calmo, galera Desculpa Véi, agora está tocando até uma musiquinha lá atrás, velho Que que é isso, mano Doido, doido Galera, se vocês gostarem, já pode deixar aí nos comentários Para eu jogar a próxima noite, nem a segunda noite Vai ser um capítulo por cada Depende Tudo vai dever de vocês Deu ruim, galera Saiu, saiu Já começou a dar tudo errado Saiu todos dois E sumiu por aí Ixi, velho Caraca, velho Que susto, mano Ah, velho Ele ainda está ali na porta Ele vai ficar ali Que susto, mano Cadê a chica, velho Cadê a chica, velho Cadê? Meu Deus do céu Ixi Ah, velho Essa era a primeira noite, velho Sem justos Já vi vários vídeos Que a primeira noite não dá nada E só para mim que vai começar a dar essas bocas Ah, não, velho Ah, não Galera Galera Sério Merece o like esse vídeo, velho Nossa, velho Que agonia Já sei Última vez que eu toquei isso Apareceu o Bonnie Bem aqui do meu lado Galera De boa, de boa Já é cinco da manhã A gente vence O urso está no mesmo lugar Beleza O Fredão O Fredão é mais de boa Cadê o Fox? Nossa, mano O Fox Eu também já estou saindo O Fox É o que eu tenho Oh, meu Deus O Fox É o que eu tenho Que ficar mais esperto, galera Ele 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 vem correndo, né Ele pensa que vai me enganar Fechar essa porta aqui na cara dele O Bonnie está doido Para me dar um jit-scare Mas não vai funcionar Nossa, velho Cadê a chica, mano O Bonnie está ali Vai Dá lá Seis horas da manhã Por favor Nossa, velho Mano Esse cara quer me matar, amigo Ah, estão perdendo O que eu fiz, galera Eu sou profissional, mano Eu sou o cara da vigia Não me assusto com nada Tirando aquela parte lá, né Porque Aquela lá não estava valendo Não esperava Mas, galera Sério Muita tensão Numa hora dessas Porque Tenho que manter a calma Beleza O Bonnie Saiu do lugar dele E trocou com a chica Beleza Normal Normal Isso não vai funcionar Aê, mano Isso aí Nossa Nossa, velho Aqui sou eu Eu sou o melhor Para ver a chica Para ver a segunda noite Assim como vocês Demorou Demorou Demorou, galera Não sei se vocês estão gostando Quem comentar aí Pelo menos um comentário Se está falando Ah, eu estou gostando dos vídeos Eu trago ele no segundo dia Então pode ser? Valeu Falou Tchau Meu nome é Leitona Ralf Tchau Tchau Tchau